Olá meus amigos e a todos que fazem parte do nosso canal Creightonfilme, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe, guarde e proteja a cada um de vocês. Olha que fragrante gente, maravilhoso aqui pra vocês ó. Vamos puxar no zoom aqui. Olha lá. Que top. Olha lá ó, dois casalzinhos lá ó, de boa. Olha isso. Olha que imagem bonita. Só no nosso canal Creightonfilme gente. Lá ao fundo você vê né, a Regis Bittencourt, rodovia. Eu estou mais ou menos de uma distância daqui da rodovia, creio que quase um quilômetro. Tá. Se não for um quilômetro é pouco. Mas olha que imagem linda. Maravilhosa. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco mais. Com nitidez. Porque zoom aqui tem. Olha aí ó. Deixa eu ver se a imagem melhora um pouco. Mas olha só que benção. Top demais né. Agora eu vou desfocar gente. Ou seja, eu vou voltar o zoom, melhor dizendo. Pra você ver a distância que estão. Olha isso. Olha isso. Viu? Muito bacana. E aqui tem alguns pássaros. Aqui tem um pé de manga. Pésão de manga. Não sei se vai vingar esse ano. Porque o ano aí tá sendo muito frio. E manga é de terra quente né. Clima quente. Então cai muita. Muita folha. Muita flor dela. Inclusive você vai ver aqui no chão. Que tem flor de manga aqui. Essa aqui é flor de manga. Cai muito. Infelizmente. O que temos é muito pé de palmeira. De palmito. Aí o pé de palmeira né. Uns cachos de coco. Outro pé de palmito logo aqui em cima. Olha as flor de manga que eu falei lá. Tá debaixo do pé dela. Vamos dar um zoom aqui pra ver. Olha que top. Show de bola. Canal Cretan ou Filme. Sejam todos bem vindos. Gente. Grande abraço a todos os amigos. Tchau, 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 tchau Obrigado.